Em 2022, o Brasil atingiu o número de 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar. 33,1 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave, ou seja, passando fome. O nosso país é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Podemos alimentar cerca de um bilhão de pessoas. O Brasil desperdiça cerca de 55 milhões de toneladas em alimentos por ano. A vida das pessoas é atingida de forma drástica. Saúde física e mental, desnutrição, subnutrição, doenças e morte. O Brasil precisa de políticas públicas eficazes para o combate à fome. Programa de distribuição de alimentos, de promoção de agricultura familiar, de geração de emprego. A educação é um fator-chave para reduzir a pobreza e a fome. Importante implementar ainda políticas e programas de combate ao desperdício de alimentos. Promover a doação de alimentos excedentes para as pessoas em situação de fome. Importante fortalecer a rede de proteção social, garantindo que as pessoas em situação de fome tenham acesso a elas. A sociedade civil é fundamental na luta contra a fome no Brasil. É preciso que toda a sociedade, os três poderes e a própria iniciativa privada e a sociedade civil no seu comum todo, estejam nesse esforço conjunto para o bem da humanidade. O governo Lula está engajado. Obrigado. O governo Lula está engajado. O governo Lula está engajado. A sociedade civil é um homem equivoque de liderança para o bem-estar. A sociedade civil é um homem que vive na classe de scholar deision europeu. O governo Lula está enganado em casa.